MC Brinquedo! 1 de 5 por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteto E pra ela eu vou passar minha visão Com todo respeito eu lancei um tênis Passo pra piscina e outro pra horta Eu roço, eu roço, eu roço Depois eu planto, planta, 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 mandioca Eu roço, eu roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um terreno, esgotos pra piscina e outro pra horta Eu roço, roço, depois eu planto a mandioca Eu roço, roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um terreno com as copes Eu roço, roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo novamente, tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente, vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Atrás de um terreno quase desistindo Foi aí que eu encontrei um de cinco por vinte e cinco Agora tá tudo preparado, vou começar minha construção Já até conta tem minha aqui, tente pra ela Eu vou passar minha visão Com todo respeito eu lancei um terreno Espaço pra piscina, outro pra horta Eu roço, eu roço, eu roço, eu roço Depois eu planto a mandioca Eu roço, eu roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um terreno, espaço, copesina e outro pra horta Eu roço, eu roço, depois eu planto a mandioca Eu roço, eu roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um terreno, espaço, copesina e outro pra horta Eu roço, eu roço, depois eu planto a mandioca O brinquedo tá mandando cenouros e sem caô Quem gosta do Raul Gil faz barulho, por favor Nós tá no banquinho, neguinho É nóis Eu raça, eu raça Depois eu planto a mandioga Finalizou? MC Brinquedo!